Gente, hoje nós temos um bate-papo importante, que bom que vocês estão conosco. Daqui a pouquinho eu vou olhar se já subiu os likes aqui do nosso programa ao vivo. Mas, por enquanto, nós vamos conversar online com o Alisson Coimbra. Ele é médico do tráfego e é integrante do movimento Não Foi Acidente. Opa! Não Foi Acidente. Como é esse movimento e por que o dia 16 tem essa memória, esse alerta em relação ao trânsito, né? Vamos lá? Alisson, doutora Alisson, boa tarde. Tá me ouvindo? Alô? Doutora Alisson? Olha, a gente vai tentar de novo resgatar aí o nosso contato com... Você viu que houve um congelamento, às vezes é problema de internet. Então, paralisa, não a pessoa, paralisa a imagem. Mas, daqui a pouquinho, doutora Alisson estará conosco. E aí, esses dias eu estava num cruzamento. Então, eu estava vindo daqui. A pessoa estava vindo daqui. E aí, havia, ia neste sentido que nós dois íamos entrar. Quando eu parei aqui, ele parou também, o semáforo estava fechado para mim, para ele também. E aí, eu, sabendo as regras do trânsito, o que eu fiz? Abri o semáforo para os dois, eu fui e entrei tranquilamente. Meteu a mão na buzina! Como se eu estivesse errada. Ou seja, ele não sabia que quando nós estamos nessa posição e vamos entrar na mesma via, sempre o direito ou a preferencial é de quem está à direita. Então, eu estava à direita dele. Porque ele fazendo a curva, eu estaria à direita. Então, a preferencial era minha e eu entrei com tranquilidade. Às vezes, isso acontece no trânsito. Imprudência, tem muita gente nervosa no trânsito, achando que o outro está muito lento, que o outro está fazendo errado, que o outro cortou a frente, que o outro não deu seta. E ficam buscando. E tem pessoas que morrem no trânsito por conta destas imprudências e muitas vezes falta de conhecimento das leis de trânsito. Então, eu fiz a pergunta para vocês no primeiro bloco. Você conhece as leis de trânsito? Você as pratica? As exercita no seu direito como motorista? Protege o outro motorista? Bom, isso é muito importante, porque nós precisamos, temos a responsabilidade de evitar acidentes. E por isso que nós trouxemos hoje o doutor Alisson Coimbra, que é médico do tráfego e integrante do movimento Não Foi Acidente. Portanto, vamos ver se agora a gente consegue conversar com ele. Doutor Alisson, boa tarde. Oi, Rita. Boa tarde. Seja bem-vindo ao Mulher.com. Obrigado. É um prazer falar com você e com essa audiência qualificada. Olha, realmente, viu? A nossa audiência, como nós estamos com todo o Brasil, as pessoas mais especiais desse país maravilhoso estão comigo no Mulher.com. Olha só, inclusive você. Olha que lindo. Doutor, só uma curiosidade. Você é integrante do movimento Não Foi Acidente. Vamos entender, antes de começarmos a falar propriamente dessa prevenção, desse alerta, né? Por que Maio Amarelo? Eu gostaria de saber sobre o movimento. Movimento Não Foi Acidente. Como é esse movimento? O que é? O movimento Não Foi Acidente foi um movimento iniciado, assim, com uma busca por uma possibilidade de superarmos essa dor, que é uma perda familiar. Então, ele começou em 2011 com a Ava, com o Rafael. E, na verdade, o movimento foi crescendo, porque, infelizmente, essas tragédias do trânsito continuam a acontecer. Então, Não Foi Acidente, ele é formado por todos aqueles que subitamente receberam, Rita, aquela notícia trágica de quem a gente viu sair, de quem nós demos um beijo para despedir, que nunca mais vai voltar. Difícil. Agora, não foi acidente? Isso quer dizer que, na maioria das vezes, é imprudência ou de um ou de outro? Na verdade, desde 2021, existe uma nova denominação da Associação Brasileira de Normas Técnicas que mudou o nome. Então, a gente começou com isso e, na verdade, a ciência também entendeu porque o nome acidente, ele é errado, mesmo não tendo culpa de ninguém. Porque o acidente é uma obra do acaso. Ou seja, eu estou tomando água e o copo caiu da minha mão. Agora, no trânsito, não, pois mais de 90% desses eventos estão relacionados ao fator humano. Ou seja, eles são previsíveis, eles são evitáveis. Então, o nome técnico hoje é sinistro de trânsito e o nosso movimento, ele é exatamente a partir daquelas ocorrências, daqueles sinistros que foram provocados por um fator humano, mas com um adicional de imprudência, de imperícia, de uso de drogas e, principalmente, do uso de bebida alcoólica. E é o que a gente vê. Então, são aqueles eventos que a gente nunca vai concordar porque a pessoa assumiu o risco. Então, é isso que a gente está aqui buscando que, minimamente, a nossa dor possa ser superada. Superada é uma palavra muito forte, né? Pode ser minimizada com uma mínima sensação de justiça, que é isso que a gente quer fazer. Pois, infelizmente, no Brasil, a tragédia de hoje é superada pela de amanhã, a de ontem ninguém mais lembra e o nosso objetivo é que não deixar que as lembranças morram até que a justiça seja feita. demora o tempo que demorava. Você elencou, doutor, algumas das coisas que, comumente, infelizmente, acontecem no trânsito. Isso, todos esses alertas, inclusive, estão no Maio Amarelo, né? E nós estamos no mês de maio e trouxemos o Maio Amarelo hoje para entender o porquê desse alerta. O Maio Amarelo é só no Brasil? O Maio Amarelo, no Brasil, ele tem 10 anos. É um movimento que não é obrigatório em todos os países, mas que ele vem crescendo desde 2011, quando a Organização das Nações Unidas definiu a primeira década para redução em até 50% do número de mortes em acidentes de trânsito por todo o mundo. E, infelizmente, em 2020, nós não atingimos essa meta. Essa meta que é uma meta global e mundial. O Brasil ficou muito aquém do que deveria. E, mais uma vez, agora, em 2021, começamos uma nova década, que vai até 2030. E o mês de maio, ele é essa simbologia, porque foi nesse mês que essa Assembleia da Organização das Nações Unidas definiu essa meta, ainda em 2011. E o Brasil, hoje, comemora o décimo ano consecutivo dessa campanha, que é encabeçada pelo Observatório Nacional de Segurança Veicular, mas que também está vinculado, hoje, ao governo, à Secretaria de Transportes, ao Ministério de Transportes e de Infraestrutura. Ou seja, a gente já está conseguindo uma convergência entre sociedade civil, poder público, especialistas, organizações não governamentais, entidades científicas, para a gente caminhar junto e usar todo esse mês para que, diariamente, a gente reforce aquilo que muitas pessoas já sabem, mas que, quando é do seu interesse e sem considerar os riscos e, principalmente, o bem-estar de outras pessoas, é rapidamente esquecido. Como a pessoa, o criminoso, com todo o perdão da palavra, mas não tem outra denominação para quem bebe e dirige. E as campanhas contra o álcool são muitas. Sempre, a gente vê nas estradas, a gente vê nos meios de comunicação, sempre esse alerta. Mas quem bebe sempre acha que está bom para dirigir. E tem que ter essa consciência. A gente está aqui também para falar que o álcool é um dos maiores causadores de acidentes, inclusive de mortes no trânsito, não é? Sim, a maioria, a principal causa de sequelas permanentes por causas externas é decorrente de acidentes de trânsito. Então, a gente estima que, por ano, no Brasil, nós tenhamos de 300 a 400 mil brasileiros que ficam com algum grau de sequela, leve, moderada ou grave, todas permanentes decorrentes desses acidentes de trânsito. Nós estamos falando de 30 a 33 mil pessoas que perdem a vida. E uma morte, a gente sabe, Rita, que ela tem um efeito devastador por centenas e até milhares de outras pessoas, familiares, amigos. Então, é uma cascata infinita e permanente de dor. E o luto é uma das condições mais difíceis de nós atravessarmos, pois cada um tem a sua maneira. Não existe uma receita para o luto, para o entendimento. Então, por isso que nós frisamos tanto nessa dor, porque em um Brasil que não ficou comovido com 1.000, 2.000 mortes por dia na Covid, você acha que 120 mortes por dia no trânsito vai comover? Mas a gente não pode desistir. Então, não é buscando holofotes através da morte de ninguém, porque muitas pessoas morrem em vida. Uma mãe que perde um filho morre em vida, um pai que perde um filho morre em vida, e vice-versa. Então, são vidas que continuam e, às vezes, com um propósito totalmente comprometido, porque as pessoas têm essa dificuldade de atravessar, de viver e de entender a terminalidade da vida, que é muito mais difícil quando ocorre em um evento súbito, evitável e provocado por um crime de trânsito, e sem que a justiça considere dessa maneira, que é o que mais dói. Nós temos muitas campanhas de conscientização para várias coisas em relação à saúde, educação, enfim. Nós temos muitas campanhas e cada uma delas tem uma cor específica. E, no maio, foi escolhida a cor amarela. Tem um propósito por ser amarelo? Exatamente. No trânsito, o sinal amarelo, que antecede o sinal vermelho, ele já nos avisa, atenção, observe se é possível avançar o sinal, ou se a melhor decisão é frear, estacionar com segurança, esperar o sinal ficar vermelho, e para depois, somente no sinal verde, progredir. Então, o amarelo tem essa cor de alerta, de alertar a população durante todo o mês, quanto à necessidade de uma mudança de comportamento, Rita, pois não adianta passarmos todo o mês ouvindo e não praticando. E o trânsito é o espaço coletivo que foi mais afetado por todas as questões de comportamento, da saúde psicológica, da saúde mental. Ainda ontem, em São Paulo, uma apreensão pela polícia militar, gloriosa polícia militar, de mais de 119 veículos que estavam em área pública, disputando o que a gente chama popularmente de racha. Então, são motoristas que, na maioria das vezes, estão sob influência de álcool ou de drogas, fazendo manobras, sem nenhuma liberação, ou seja, não é um local apropriado, nunca será o espaço público, e colocando em risco a sua vida e da coletividade. E o pior, que são pessoas de poder aquisitivo alto, que é o que mais nos preocupa, a insensibilidade que o poder econômico causa no trânsito. O meu carro é melhor que o seu, então abra o que eu quero passar, o meu carro é importado, a prioridade é minha, ah, mas eu bati o meu carro, as pessoas se atentam muito mais ao prejuízo material no carro, numa lataria, numa perda total, do que a uma vida e o que aconteceu. Então, não é incomum você ver um criminoso que sai de um carro de luxo, o primeiro ato que ele faz ao colocar o pé no asfalto, quando ele consegue sair de dentro do carro, que normalmente sai liso pela grande segurança que esses carros têm, que esses carros possuem, é olhar primeiramente para o seu carro, ao invés de direcionar o olhar para a vítima. Então, isso já é uma sensibilidade. E é isso, o espírito agressivo, imprudente, e a gente não precisa, Rita, que muitos como nós vivam com essa fatalidade, que é o trânsito, para que a gente mude as nossas formas de agir. Obviamente que nenhum de nós, ninguém é perfeito, somos seres humanos, e a gente precisa sempre evoluir. E, às vezes, essa evolução acontece em muitas pessoas, em muitos familiares, quando o trânsito entra na nossa casa de maneira extravasadora. Quando a gente está em casa, três, três e meia da manhã, o nosso familiar não chega, aí o interfone toca, você vê que são pessoas desconhecidas, ou é uma autoridade policial, ou, em grandes casos, grandes vezes, o agente funerário te chamando para ir à funerária, porque aquele familiar está lá, e a gente precisa fazer todas essas tramitações. Olha que coisa que é muito difícil. Nós falamos no Dia das Mães sobre o som que pai e mãe mais gostam de ouvir, na madrugada é quando a chave entra na porta, o portão bate, porque os filhos estão chegando. E isso é, assim, um alento. O pai e a mãe dormem até mais tranquilo. Mas, quando não chegam, não sabem onde está, não conseguem falar por telefone, todos os pais e mães ficam muito preocupados, angustiados. E aí, ainda vem uma notícia como essa que você citou, seja por um policial, às vezes um familiar, muitas vezes a pessoa do necrotério. São notícias pesadas, difíceis. Então, o que nós temos que fazer? Para prevenir, uma vez que o movimento, o Maio Amarelo, são campanhas de alerta, são pessoas em paralelo, juntas, tentando minimizar, não só os acidentes, mas esse estrago todo que os acidentes fazem por imprudência. Inclusive, agradeço aqui a Maria Geralda Rocha, de Mercês, Minas Gerais, que mandou mensagem para nós e colocou aqui que o que mais acontece hoje é a imprudência. A maioria das vezes, os acidentes são por imprudência. Então, para nós evitarmos tudo isso como uma campanha de alerta, corroborando aqui com essa conscientização, o que você nos orienta? Rita, acho que dessa vez eu vou começar de trás para frente, só para as pessoas entenderem. O que seria o cronológico de uma fala como essa? Precisamos investir em educação para o trânsito, no ensino básico, precisamos de campanhas publicitárias que estimulem os bons hábitos de trânsito, precisamos de mais blitzes da polícia para que a gente possa ter um aumento maior da fiscalização, mas a gente tem que fazer o contrário. Nós estamos precisando é que o poder público, a justiça, mude a sua forma de interpretação para crimes de trânsito. Exige hoje muito a caracterização do crime culposo, quando não há intenção de matar. E por acaso, Rita, e quem está nos assistindo, alguém sai de casa com a intenção de morrer? Então, a partir do momento que a justiça já manifesta essa interpretação, é um balde de água fria, na memória dessa pessoa que perdeu a sua vida e de todos nós. Pois se há 15 anos, que vai completar agora em junho, a Lei Seca diz que não é possível beber e dirigir, desde 2012, é zero a porcentagem de alcoolemia, ou seja, não posso tomar nem uma latinha, nem uma dose, nem uma taça de vinho e dirigir, isso é crime. E a pessoa pega o carro, acreditando que ela pode evitar esse desfecho, mas o álcool é uma substância psicoativa que atrapalha totalmente a nossa capacidade de evitar, ou seja, o nosso reflexo, o tempo de reação, a gente adota comportamentos impressionais, então existe sim um dolo eventual e o que a gente quer bater agora e conscientizar é que existe o crime que é um crime doloso, por mais que é na modalidade de um dolo eventual, uma vez que a pessoa sai de casa sob influência de álcool ela vai assumir esse risco e a gente vê infelizmente audiências de custódia principalmente quando são pessoas de alto poder aquisitivo que o delegado a delegada o juiz a juíza fazem utilizam subterfúgios jurídicos que infelizmente existem para tentar tipificar isso como um crime culposo, a pessoa tem bons antecedentes, ela tem domicílio é o primário mas e aí e como que fica para quem está no caixão quem está na funerária tem que estar passando a madrugada então essa é a primeira leitura essas coisas continuarão Rita acontecendo enquanto a justiça proceder de maneira permissiva para que esses crimes principalmente com envolvimento de álcool e de drogas que são substâncias psicoativas continuem acontecendo a gente sabe sexta, sábado e domingo são tragédias anunciadas e são evitáveis então paralelamente a todas essas campanhas tudo que a gente faz esse espaço que brilhantemente vocês nos concedem que é mais um espaço de conscientização mas que a gente precisa reverberar essa nossa insatisfação e não sei nem o que falar mais como a gente é adjetiva com tanto inconformismo essa heterogenicidade das decisões do judiciário porque para um é uma cesta básica para outro é dois mil para outro é três mil para outro é vinte mil para quem tem mais poder aquisitivo para poder sair logo tem esse dinheiro trezentos, quatrocentos mil isso nada vai mudar a gente sabe que isso acontece a gente sabe das injustiças e eu sei entendo a sua indignação e é nossa também mas o que nós precisamos fazer mesmo é isso é alertar e fazer com que as pessoas esse amanhã sábado e domingo será um dos finais de semana deste ano e dos próximos também ou seja não é porque estamos falando hoje que vai valer só para esse sábado e esse domingo mas para todos os dias todas as suas comemorações todas as suas festas inclusive se você não assumiu ainda que tem esse vício mas bebeu muito mais do que um copo ou mais do que três vezes duas vezes na semana então já precisa de ajuda e a gente precisa lembrar isso também uma vez que o álcool tem causado tantos acidentes nós precisamos nos conscientizar de que não podemos dirigir mesmo ah mas foi só uma latinha foi só uma taça de vinho foi só uma cachaçinha como o doutor mesmo colocou então é hoje o dia da consciência é o mês da consciência para o resto de nossas vidas doutor Alison Coimbra muito obrigada por estar conosco obrigada mesmo por esse alerta pelo desabafo que também fica como alerta para nós mas que não hajam mais injustiças e muito menos acidentes obrigada por sua participação Rita muito obrigado um abraço a você a todos deixar o nosso Instagram do movimento só pesquisar não foi acidente hoje nós temos mais de um milhão de seguidores em todas as plataformas e lá é o local que a gente diariamente mostra o que não dá certo no trânsito e também assistindo o que não dá certo é uma forma da gente rever e o mais rápido possível mudar os nossos comportamentos desculpa pelo desabafo mas acredito que a gente também precisa passar essa mensagem dolorosa para que as pessoas através da nossa dor possam pensar e se já começar a refletir já é um caminho para a mudança muito obrigado eu que agradeço mas o seu o seu desabafo foi válido foi válido Obrigado.